E aí, pessoal, tudo bem? Eu vim aqui à Praça do Poeta, nessa manhã do dia 18, para lembrar de uma cena que ficou marcada. Por que Praça do Poeta? Escolhi porque aqui, eu estava lendo ainda há pouco, as histórias de Maria Firmina, de Sousandra, de Gonçalves Dias, de José Chagas, e um deles é Nauro Machado. Nauro Machado, eu tive um único encontro com Nauro Machado. E aconteceu na livraria de um amigo querido, o Abraão. Abraão é um dos filhos do seu Abraão, do velho Abraão, que foi dono do Cine Monte Castelo. Abraão ficou meu amigo, nós conversamos muito, e um dia eu fui lá, exatamente, ali, de frente para o antigo Maristras, onde hoje funciona o Iema. Ali, entrei para ver alguma coisa, não sei se era papel que eu ia comprar, e, de repente, Nauro Machado entrou. Peguei o impacto. Já li as coisas, já tinha lido as coisas de Nauro, isso enquanto aconteceu no início dos anos 2000. Aí ele me viu com a camisa do Flamengo, e chamou a atenção dele. Aí ele se aproximou, fiquei muito honrado, e disse, meu filho também é flamenguista. Eu conheço o filho dele, administrou, tem um cinema diferente, que está no Office Tower, e durante muito tempo, colocou coisas incríveis para a gente assistir, dentro do nosso, eu digo do nosso, porque é nosso, aquele Cine Praia Grande. Eu vi vários clássicos ali, e era exatamente o filho dele que levava e administrava. Falei para ele, que conhecia a história do filho, e achei curioso, ele comprando lápis, muitos lápis, e bloquinhos de papel. Eu, curiosamente, mestre, por que esses bloquinhos de papel? Por que esses bloquinhos de papel? Ele disse, olha, sabe de uma coisa, jovem? É que a inspiração pode chegar no momento mais diferente possível. Eu não crio o momento de escrever as minhas coisas. Às vezes, eu estou dormindo, quando acordo, estou com uma ideia. Então, do lado da cabeceira, guardo sempre o meu bloquinho, os meus bloquinhos de anotações, e os meus lápis que eu vou anotando. Esse foi o meu primeiro e último encontro com Nauro Machado. Um cara super importante para a nossa história, os registros que fez, e eu quero deixar esse recado aqui. Quero fazer uma observação. Eu estou na Praça dos Poetas, em São Luís do Maranhão. A música que está tocando no fundo, eu não tenho nada a ver com forró, coisa assim, mas acho que deveria tocar a música maranhense aqui. Fica a dica, tá?